Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Até que enfim a Sumida aqui apareceu aqui no YouTube. Gente, quanto tempo que eu não gravo aqui pro YouTube! Eu não sei nem se eu sei gravar mais, se eu não sei falar mais com as câmeras. Nossa, gente, muito tempo, sério. Eu acho que tem dois meses e meio que eu não gravo vídeo aqui pro YouTube. Muito tempo. Acho que o máximo que eu fiquei foi nas minhas cirurgias ou quando eu tive algum problema que eu precisei me afastar. Eu acho que eu fiquei aí uns... um mês e meio, mais ou menos, afastada. Isso pode acontecer com qualquer um de nós aqui no YouTube. Muitos de nós, às vezes, se afastamos por vários motivos e é necessário esse afastamento. Então eu também precisei me afastar, só que dessa vez, gente, é tanto tempo que eu tô assim... Como que eu vou gravar? Como que eu vou começar? Eu não sei se eu gravo a cozinha, se eu gravo falando com vocês. Eu não sei nem por onde começar, gente, de verdade. Mas eu decidi ligar a câmera aqui e começar a falar. Quero falar um pouquinho, um bate-papo com vocês, tá? O que aconteceu nesse último mês aí comigo. O porquê, um pouquinho do meu afastamento. Se eu vou continuar aqui no YouTube ou não. Porque a vontade é gigantesca de não voltar pro YouTube. De verdade, gente, de verdade. Não tô aqui fazendo aquela ceninha de que todo mundo faz pra... Ah, o canal vai acabar. Não tô aqui fazendo aquela ceninha, não. É de verdade dessa vez. Eu realmente quase que eu não voltei, gente. Meu Deus do céu. Só que, ao mesmo tempo, meus amores, eu fiquei pensando assim... Gente, como eu sinto falta disso. Como eu sinto falta de gravar, de estar falando aqui. De me expressar aqui no YouTube, como eu sempre fiz. E compartilhar minhas coisas, meu dia a dia. Como eu sempre fiz aqui também no YouTube. E assim como eu acompanho todos vocês aí. Todos vocês, os homens também. Que gravam e eu sei que se afastam por um bom tempo. E depois voltam. Porque não conseguem mais ficar sem gravar. Porque isso aqui vira uma rotina nossa. Uma coisa que gostamos mesmo de fazer. Então, hoje, quem me deu muita força, na verdade, pra voltar hoje. Acho que ele nem vai saber, mas foi um amigo meu, Rafael. Depois eu tenho uma conversa com ele. Ele que me deu força pra falar volta, volta, volta. Então, esse amigo meu, chamado Rafael. Que me deu muita força até, na conversa. Ele nem sabe que eu vou falar dele aqui. Mas ele me deu muita força. Eu agradeço muito a ele. Porque foi graças a uma conversa que eu estava conversando com ele. E ele falou pra mim voltar, que eu precisava voltar. Que eu faço bem isso, essas coisas, sabe? Então, às vezes um amigo da gente. Que conversa com a gente. Dá um pontapé. E fala assim... Fala alguma palavra que fala pra você. Pode ajudar a te erguer. Pode ajudar você a voltar pra uma atividade do seu dia a dia. Onde você não está conseguindo fazer. Onde você está passando por algum problema. E muitos não notam. E, às vezes, uma palavra de um amigo pode mudar tudo, gente. Então, a palavra do Rafael realmente me ajudou a voltar a estar aqui gravando hoje. Ainda não sei se é definitivamente definitivo. Mas eu quero voltar a gravar. Quero ver se eu gravo alguma coisa aí de Natal. Vou ver. Ainda não tenho ânimo nenhum pra gravar pro Natal. Não tô ânimo nem zero pro Natal. Gente, não tô nem ligando pra Natal mais. Pra datas comemorativas. Então, minha situação tá bem complicada. Deixa eu fazer um resuminho rápido do que eu passei por esses últimos dois meses aí. Vocês sabem que eu viajei, voltei, eu estava super feliz. Mas, gente, eu tenho um... Vocês sabem que eu tenho vários problemas de saúde. E, inclusive, já passei por depressão. De vários outros problemas, gente. Vários problemas. Então, quando minha coluna não tá atacada, muitas vezes, às vezes, vêm outros problemas. Eu falo que Deus me... Eu falo que Deus, às vezes, me tira um pouco as minhas dores da coluna. Alivia um pouco as minhas dores da coluna. Porque sabe que tá vindo outro problema de saúde aí que eu vou ter que enfrentar. Então, às vezes, eu acho que é isso, sabe? Então, nem sempre eu tô afastada por um problema na coluna. Ou a dor em si. Às vezes, eu tô afastada por algum outro tipo de problema. Que são vários, gente. E nesses últimos dois meses aí, o que eu fiz, gente? Eu tava, voltei super empolgada. Eu tava aí... Sabe o que eu me dediquei, gente? Eu tô dedicada, assim, a arrumar emprego. Eu passei por várias entrevistas. Gente do céu. Olha, pensa numa pessoa que tem passado por várias entrevistas. Dinâmica, assim, pra passar empresas. Várias empresas grandes já me chamou pra trabalhar. E eu tenho passado por entrevistas. Tem me deixado muito estressada. Porque não tá fácil, gente, pra mim. Não tá fácil. Porque meu laudo restringe muito a eu trabalhar sentada. Então, esse trabalhar sentada que está no meu laudo. Acaba eu perdendo muitas chances. Que empresas maravilhosas me chamam. E eu não posso pegar peso. Eu não posso trabalhar muito tempo em pé. Eu até posso, tipo, trabalhar em pé. Fazer alguns movimentos. Mas eu não posso trabalhar o período todo em pé. Porque no meu laudo tava pra trabalhar sentada. Eu até conversei com o meu médico. Nesses dois meses aí também tive consulta com o meu médico. Fiz novos exames. E isso, gente... Ele falou que não, não tem condições de eu realmente trabalhar totalmente o dia inteiro em pé. Não tem essa condição. Porque eu não vou aguentar. Aí você fala... Angélica, você aguenta dançar a noite toda. E não aguenta trabalhar em pé. Uma coisa é você dançar a noite toda. Sempre que eu saio pra dançar. Eu vou sempre nos mesmos lugares. Eu sento também. Eu não fico só dançando a noite toda. Tem vezes que eu danço praticamente a noite toda. Gente, eu saio à base de medicação. Outra coisa que eu faço, eu sento um pouquinho. E ali eu tô me movendo. Se for uma vaga de emprego que eu consiga me mover. Fazer uma... Ter uma dinâmica, sabe? Eu consigo. Por exemplo, o meu currículo mais ou menos é produção. Então, a produção, geralmente, você fica sentado, né? Você fica em pé. Ali, ó. Só no movimento no braço. Fazendo o movimento do braço. Trabalhando, né? Produção, geralmente, é isso. Ou alguma coisa assim. Esse de ficar em pé, parado. E só movimentando os braços. Por exemplo, fazendo um serviço ali de produção. Isso eu não consigo. Porque eu não consigo ficar muito tempo em pé, parada. E em pé, movimento. Até que eu consigo, por exemplo, fazer algumas coisas em movimento. Eu tento, sabe? Fazer isso. Eu consigo fazer isso. Por isso que eu consigo dançar. Porque eu consigo me movimentar. E esse movimentar mexe o meu cérebro. Mexe o meu corpo. Eu não consigo. Eu não passo mal. Mas, geralmente, eu passo mal, assim. Se eu ficar em pé, parada. Muito tempo. Fazendo aquela única coisa ali. E esse movimento com os braços. Que eu não consigo muito, tá? Por causa da toráxica. Então, fica muito difícil. Então, é muito estressante passar por várias entrevistas. Te ver as empresas grandes te chamando. Você ir pra entrevista. E você sabendo que você não tá passando por causa do seu laudo. E não tem outra escolha. Eu não tenho outra escolha. É o laudo ou não trabalho. Eu sou PCD. Eu não posso trabalhar. Então, passei por várias entrevistas. Fui em feiras de emprego. Me dediquei. Eu realmente me afastei um pouco do YouTube pra fazer isso. Eu tava em feira de emprego. Eu tava indo atrás. Eu corria. Batalhei. Tava fazendo tudo, gente. Me entreguei currículo já em tudo. Fiz currículo pra tudo. Pra todas as empresas. Também estava estudando um pouquinho de espanhol. No curso online, né? Mas pra mim ver se eu gosto mesmo. E eu realmente, gente, eu amei. Eu voltei da viagem amando a língua espanhol. Eu amo espanhol, gente. Posso falar uma coisa que eu gosto mesmo. Eu fiquei apaixonada pelo espanhol. Achei lindo. Achei lindo. Achei incrível. Então, eu comecei a estudar também. Tô nesse meio tempo. Além de passando por entrevistas. Estresse de entrevista. Estresse dentro de casa. Estresse. Não sei se eu volto pro YouTube. Se eu não volto. O que que eu faço da vida. O que que eu faço pra ganhar dinheiro. Porque eu sou capriconiana, né, gente? Eu respiro dinheiro. Se fosse pra trocar a minha vida, assim... Angélica, você prefere uma vida amorosa ou a vida com dinheiro? Eu não vou pensar duas vezes. Eu prefiro a vida com dinheiro do que uma vida amorosa, feliz com a vida amorosa. Sem dúvida, eu vou preferir a vida com dinheiro. Então, eu sou capriconiana. Eu gosto, eu gosto de trabalhar. Eu sempre quis ter algo assim na vida. Mas pra mim nada é fácil. Mas nada é fácil mesmo. Porque minha vida tá vetada, né? Vetada com esses problemas de saúde. E eu... É o que... É quando eu vim. Sei lá. Quando cair do céu o emprego aí que dê certo. E pôr pro espanhol aqui no online. E eu tava super gostando. Tô super gostando. Ainda não tem... Ainda tô fazendo ainda. Aí tudo isso engloba. Aí vem, gente. Aí minha cabeça começou a ficar inchada de tanta coisa. E outros problemas pessoais também. Várias coisas. Juntou várias coisas, gente. Problemas pessoais. Essa falta de... Eu não consegui me sustentar. Isso mexe muito comigo. Meu psicológico tá super abalado. Olha, só de falar, é ruim pra mim. Esse negócio de não conseguir me sustentar é muito, muito tenso pra mim. Eu... Eu não aceito. Eu nunca aceitei, gente. Ser dependente dos outros. Muita gente deve... Sempre achou que eu sempre gostei de ficar às custas do meu ex. Eu tenho certeza que muita gente pensou isso. Eu nunca gostei dessa vida. Eu nunca aceitei. Foram 12 anos em tratamento. 12 anos só passando por cirurgias e tratamento. Cirurgias e tratamento. Minha vida parou totalmente. Eu não tinha laudo. Eu não podia trabalhar de jeito nenhum. Então, ali minha vida parou. E mesmo assim, eu não conseguia. Eu tava gravando meus vídeos. Eu recebo do YouTube. Todas essas coisas. Mas, pra receber do YouTube hoje em dia, gente. Tá um sacrifício. O YouTube não dá mais nada. Não sei nem se vale a pena a gente realmente estar aqui no YouTube. Porque vocês sabem que não dá mais dinheiro no YouTube. Não dá. É muito tenso isso aqui. Então, gente. Eu nunca aceitei ser dependente dos outros. Deixo isso bem claro aqui. Nunca aceitei. E isso mexe muito com o meu psicológico. Então, isso foi, ó. Caindo. E aí, eu entrei, gente. Nesse meio tempo também. Nesses dois meses que passou. Eu tive aquele escorregão que eu tomei. Que eu fiquei com dor. Eu tive que tomar muita medicação também. Fiquei passando com o meu médico. Essas coisas. Eu fiz um tratamento de desembarco ali. Só que, ao mesmo tempo, gente. Eu tava saindo pra dançar. Por que que eu tava saindo pra dançar? Eu preciso mexer com minha cabeça. Bom, se o YouTube era a minha terapia, né? Não é ganhos. O YouTube sempre foi a minha terapia aqui pra mim. Então, se eu vi que eu tava parada com o YouTube. Eu precisava achar alguma coisa que eu gostava. Outras coisas que eu amo fazer. Além de gravar. Culinária. Cozinhar. Eu amo cozinhar. E amo dançar. A dança, pra mim, sempre foi elevar a minha alma ao patamar máximo. Então, realmente, gente. Vocês conhecem a minha história. Agora, tem um vídeo aqui embaixo da minha história. Eu já falei isso. Quem quiser conhecer minha história, tem minha história aqui nos vídeos aqui embaixo. Vê lá que você vai entender. Então, eu acho que a maioria da minha cura foi com dança. Eu sempre dancei. Eu fiz aula de dança na vida. Eu ia dançar. Eu sempre saí pra dançar. Solteira. Depois de casada, a gente saía pra dançar. E agora, solteira, novamente eu saio pra dançar. Eu não tô saindo pra dançar porque eu estou solteira. Eu saí pra dançar porque eu sempre dancei. Entendeu, gente? Então, a dança eleva a minha alma a um patamar de conseguir ficar de pé. De conseguir levantar todos os dias e falar, nossa, que legal. Sei lá, não tenho nada pra fazer. Mas, pelo menos, eu gosto de dançar. Vou dançar. Ouvir música. É muito bom pra mim também. Tudo isso, gente, que aconteceu nesses dois meses. Esse afastamento, emprego, vida pessoal. Não conseguir dinheiro. Não conseguir dinheiro pra fazer minhas coisas pessoais. Eu não consigo dinheiro pra fazer minhas coisas básicas. Eu não tenho dinheiro pra fazer minhas coisas básicas. Eu dependo dos outros pra fazer minhas coisas básicas. Então, isso é extremamente horrível. Horrível. Desculpa, gente. É só te falar, não dá pra te chorar. Porque é muito tenso. Mas, ao mesmo tempo, eu sei onde estão os meus maiores problemas. Eu sei o quanto eu sou forte. Mas, nem sempre eu sou forte, gente. Quero responder outra coisa aqui também. Questionaram. Fizeram a pergunta. Se eu realmente tinha problema de coluna. Faz tempo que eu tô pra responder essa pergunta. Não vou falar quem foi que falou. Não sei se... Não foi diretamente pra mim. Mas, teve um questionamentozinho vendo meus vídeos de dancinha. Pra ver se eu tinha realmente problema de coluna. Não preciso provar pra ninguém. Assista meus vídeos anteriores. E todos os vídeos de mais de 13 anos de tratamento que eu tô. Mais de 13 anos de problema de coluna. Então, eu realmente tenho problema de coluna. A diferença de mim, pra Angélica de antes, é que a Angélica de antes ficava na cama chorando. Esperando a dor passar o tempo todo. Eu não saía pra dançar. Eu não fazia nada. Eu só gravava vídeo pro YouTube. Eu só fazia afazeres domésticos. Cuidava de casinha. Lavava louça. Todo dia a mesma coisa. E aí, agora, gente. Foi realmente depois que eu me separei. Só que, antes de eu me separar, eu já estava saindo pra dançar com o Marquinhos. A gente já estava saindo pra dançar. A gente saía quando aguentava. Ele tem problema no joelho. Ele não conseguia sair muito pra dançar. Ele já não conseguia dançar muito, claro. Tem problema no joelho dele. E a gente tinha esse problema. Então, a gente saía quando dava. Só que eu sempre gostei muito da dança. E como eu ficava em casa, pra mim, eu queria sair mais. Então, gente. É muito difícil. Então, eu voltei a dançar mais. Já que eu estou solteira. Já que eu preciso sair. Eu quero ocupar minha cabeça. A dançar. Eu percebi que eu conseguia dançar. Eu percebi que eu conseguia. E além do que eu imaginava que meu corpo aguentava. Eu colocava meu corpo no estado de... Coitada. Não conseguia fazer mais nada na vida. Jamais. Nunca mais ia conseguir dançar. Então, quando eu percebi que eu consegui dançar. Isso, pra mim, foi uma glória. Foi uma bênção. E hoje, gente. Eu saio todo final de semana pra dançar. Tô sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar ali. Já conheço todo mundo. É seguro. Eu fiz muita amizade saindo na noite. Sim, não tem gente ruim na noite. Nossa, tem muita tranqueira na noite. Tem muita tranqueira na casa de Deus também. Tem muita tranqueira convivendo aí dentro de casa. Tem um monte de lixo. De gente lixo. Por todos os lugares. Então, não é na noitada. Não é na balada que você vai... Ai, não vou sair porque lá tem um monte de gente ruim. Gente ruim tem na sua casa. Tem na igreja. Tem em todos os lugares. Mas não dá pra generalizar. Não dá pra generalizar. Então, gente. Eu gosto. Eu converso com pessoas. Eu vejo pessoas. E assim, eu tô assim, né? Sobe e desce. Recaída. Saio pra dançar. Continuo ainda. Passando por entrevista de emprego. Sendo chamada. Aí, às vezes, eu vejo que a vaga é muito longe. E tô assim. Continuo. Não desistir ainda de entregar meus currículos. Não desistir do curso de espanhol. Eu vou realmente, depois, eu vou aprofundar nesse negócio do espanhol. Pra mim, que eu gostei muito. E amei. De verdade. Então, gente. Eu vou fazendo as coisas assim. Vou gravar quando puder. Que nem o que eu tava falando aí, gente. Da... Dessa pessoa que questionou, assim. Se eu tinha realmente problema de coluna. Realmente, pode ser. Pareça que eu não tenho nada. Até eu fico impressionada. O quanto eu consigo dançar com tanto parafuso na coluna. E eu sou muito grata a Deus por isso. Muito grata a Deus por ter percebido que eu consigo fazer isso. Né? Então, eu percebo. Se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer várias coisas na vida. Então, isso pra mim é ótimo. Então, quando vocês veem minhas dancinhas. Meus pequenos videozinhos de dancinha ali. Que eu tô gravando pras redes sociais, gente. Eu gravo com muita felicidade. É um momento, assim, que eu tô plena. Feliz mesmo, sabe? Que eu tô toda arrumada. Que eu vou sair pra dançar. Então, eu já gravo ali um videozinho. Ou até mesmo, tem vezes que eu não vou sair. Eu só gravo, tá? Eu só me arrumo pra gravar. Mas, a maioria das vezes, eu tô arrumada. Eu já gravo um videozinho. Já faço um esquenta ali da dancinha. Aqueço o corpo antes de ir pra dançar. E eu sou... Eu fico super feliz. E nessas últimas duas semanas aí, gente. Teve pontos gatilhos aí de discussão. De coisas. Que me fez ter uma coisa que fazia anos que eu não tinha. Que era... Pise de ansiedade. Eu tive isso na época da coluna. Quando eu tava de cama. Que eu ficava. Eu sempre tive depressão. Vocês sabem que quem tem problema de coluna. Luta com depressão. Uma das medicações que eu não aceito tomar. É remédio antidepressivo pra coluna. Realmente, o tratamento faz base disso. Eu nunca tomo. Tem até aqui, mas eu nunca tomo. Raramente eu tomo esses remédios. E também depressão. E também... Mas, eu sempre me curei sozinha. Eu falo que eu sempre me levantei sozinha do buraco. E eu levanto. E já tive crise de ansiedade. Agora, gente. Esses últimos dias, eu tive uma crise de ansiedade tão forte. Com vários pontos gatilhos. Às vezes, um ponto gatilho é suficiente pra vir, assim, aquela crise absurda. Que você nem acredita que você tá tendo tanta coisa num dia só. E aí, veio, gente. A crise de ansiedade, gente. É a pior coisa que tem nesse mundo. Gente, é muito ruim. Muito ruim. É uma palpitação no coração. Teve uma vez, uns anos atrás, que eu tive essa crise de ansiedade. Foi uma semana de terror pra mim. Além da coluna do problema que eu tava sentindo de dor intensa. Veio isso e eu não sabia o que eu tinha. Eu sei que eu fui pro médico. Eu tava com ataca cardíaco. Você para de respirar. Você puxa o ar pra respirar e o ar não vem. Muitas vezes, você tem medo de... Falam que a crise de ansiedade, você tem medo de morrer. No meu caso, eu não tenho medo de morrer. Pelo contrário. Eu quero morrer. Naquele momento que eu tô com a crise de ansiedade, eu quero morrer. Muitas crises, muitas pessoas têm a crise. É medo de tudo. Medo de sair. Medo de morrer. Eu sou o contrário. Eu quero sair. Eu quero morrer. Eu quero tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E eu começo a imaginar como será a minha vida. O que vai acontecer comigo que eu não consigo me sustentar. Vem tudo na cabeça. Tudo, gente. Então, a crise de ansiedade é uma das piores coisas que você pode ter no mundo. No mundo. E eu tive essa semana passada de cair no chão. De cair no chão, gente. Meu gato. Eu nunca vou esquecer essa cena. Eu lembro que eu tava sozinha e eu comecei com palpitação e um choro, gente. Um choro tão doloroso que eu acho que até os vizinhos escutaram eu chorando. O choro foi tão forte que eu queria gritar. Eu queria gritar e colocar pra fora. Por isso a importância de você falar. Por isso a importância que eu sempre dei de ouvir as pessoas que tá com problema de coluna, que tá com problema de depressão, ou mente suicida, ou algo parecido. Por isso a importância que eu dou de ouvir essas pessoas. Porque eu sei exatamente que dor é essa. Eu caí no chão. Foi justamente aqui no quarto. Eu tô gravando aqui no quarto. Eu caí aqui, ó. No chão. E eu estava só com o meu gato. E eu tentava respirar. E o ar não vinha. O coração doía. E a lágrima chorava. Um choro forte e alto. Que eu tenho certeza que os vizinhos ouviu. E eu não sabia como fazer. Eu não conseguia pedir. Você não consegue pedir ajuda. Detalhe. Você não consegue pedir ajuda. Você não quer ouvir ninguém. Você não quer falar com ninguém. Esquece. Você não quer falar com ninguém. A única coisa que você quer ali é cair e morrer. Gente, é muito ruim. Muito ruim. Só que meu gato veio em mim. Eu lembro que eu tava aqui no chão. E o meu gato veio em mim. Começou a fazer carinho em mim. Ele começou a fazer, gente. Ele começou a deitar a cabeça dele. Fazer carinho em mim. Juro que isso melhorou. Então, outra coisa também. Para as pessoas que não gostam de gato. Que não gostam de animal. Meu Deus do céu, gente. Vocês não tem noção. Como um animalzinho pode salvar a sua vida. E isso fica aqui o meu relato sobre um animalzinho de estimação. Que o meu gatinho me ajudou. Por isso que eu falo que esse gato meu é minha vida. É meu filhinho caçula esse gato. Ele me ajudou. Eu fui me acalmando sozinha. Fui, sei lá. Fui tentando. Mas isso aí foi dois, três dias de choro. Depois, gente, eu levanto. Sacode a poeira. Quando eu consigo respirar, melhorar. Faço bastante oração. Então, no momento, naquele primeiro dia, eu não consegui nem orar. Nem oração você consegue fazer. Mas depois eu já consegui cair em si. Eu respirava fundo. Tomava água. E consegui começar a fazer oração. Comecei a ficar bem. Sentir aliviada. Comecei a melhorar. E aí eu saio de novo. Eu coloco a maquiagem no rosto e saio de novo. Vou para dançar. Enquanto eu estou dançando, eu estou muito feliz. Mas é, gente. Então, esses dois meses foram bem tensos para mim. Mas eu estou aí. Estou na luta. Aquela Angélica que não desiste. Aquela Angélica temosa. Que parece assim, gente. Que, olha. Eu não sei quantas aprovações ainda eu tenho que passar. Mas, sei lá. Vou enfrentar. E é isso, meus amores. Espero que vocês gostem desse vídeo. Foi esses dois meses aí de afastamento do YouTube. Eu vou ver se eu gravo alguma coisa ainda. Eu estou querendo mexer ali na minha cozinha. Cuidar das minhas coisas. Ver minhas coisinhas ali. Estou querendo gravar alguma coisa. Quero ver se eu faço alguma decoraçãozinha de Natal. Não sei ainda. Eu não tenho ânimo para o Natal. Eu não tenho ânimo para nada. Muitas coisas eu não tenho ânimo. Como datas comemorativas, eu não tenho ânimo mais. Perdi o ânimo dessas datas. Então, eu não sei ainda. Só vou gravar. Se eu gravar, vai ser porque eu quero arrumar minha cozinha. E quero deixar minha cozinha arrumada. Mas não que eu estou com... Ai, que ânimo para o Natal. Não é isso. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E vamos tentar voltar, gente. Vou tentar voltar. Vou tentar gravar mais vídeo. Mas eu vim mais aqui mesmo para dar uma satisfação. E falar com vocês, né? Por que eu estou afastada do YouTube. Espero que vocês permaneçam comigo. Eu não vou deletar o meu canal. Eu não pretendo sair do YouTube. Não pretendo. Porque eu ainda continuo ajudando as pessoas, viu? Eu não pretendo sair do YouTube. Porque eu ainda continuo ajudando também as pessoas. Muitas vezes eu falo que eu não tenho ajuda. Graças a Deus, eu tive poucas pessoas aí. Acho que dá para contar no dedo da mão as pessoas que me ajudou. E eu sou muito grata a essas pessoas. Muito grata. Como a Verônica, a Lu, minha amiga. Minhas amigas Fabiana e a Miria. Mas a Lu e a Verônica foram essenciais na minha vida esse ano. Duas amigas que foram essenciais na minha vida esse ano. É a Verônica e a Lu. Foram duas pessoas que me colocaram assim. No patamar altíssimo. E meu ano já valeu a pena. Eu falo que meu ano já fez valer a pena. Por essa viagem maravilhosa que eu fiz. Que foi graças a Verônica. Então, gente. Olha. Eu sou grata. É por isso que eu ainda estou de pé. Eu preciso me reerguer. Porque coisas boas ainda acontecem. Mesmo quando a tempestade está na sua cabeça. A gente sabe que coisas boas acontecem. Então, eu agradeço vocês que estão aqui comigo. Não me abandone, gente. Por favor. Tá bom? Não me abandone. Eu preciso estar aqui no YouTube aí. Um firme e forte. Vamos que vamos. Tá bom? Beijão a todos. E até o próximo vídeo.